Olá pessoal, bom dia! Aqui eu tô aqui na loja de brinquedo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preços. Essa loja aqui é enorme. Ela tem dois andares e muitos corredores infinitos como esse daqui. Onde é o brinquedo de lá de fora. Aqui tem essas tonas, esses blocos. Olha aqui. As bonecas LOL. Isso aqui tudo é Barbie. Aqui a parte de bebê pequenininha. Eu me lembro que no Brasil eu comprei um tapetinho desse pra minha filha. O brinquedo já custa 200 reais e custa 16 libros. Os brinquedos da Fisher-Price. E digam aí nos comentários quanto custa, na verdade, esses brinquedos no Brasil. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco de bichão. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.